Bom dia, titias! Então, vamos para a nossa atividade no livrinho de vocês de linguagem, ok? O uso do LH. Pinte as sílabas que formam cada uma das palavras a seguir. Use cores diferentes para cada palavra. Então, você vai pintar somente as sílabas que contém o LH, tá vendo? Então, vocês vão observar aí nesse quadrinho e vão pintar as sílabas que contém o LH. Ok, titias? Usando cores diferentes, tá bom? Vamos lá para a próxima atividade. Escolha duas palavras da atividade anterior e forme uma frase com cada uma delas. Ou seja, nesse quadrado aí em cima tem várias palavrinhas, repolho, folha, milho. Você vai escolher apenas duas palavras e vai criar uma frase e escrever nessas linhas aí abaixo. Ok, titias? Vamos para essa outra atividade. O uso do NH. Pinte o nome do que está representando cada figura. Aí tem o golfinho, tem o pintinho, tem unha, tem aranha, joaninha e ninho. Vamos para a próxima atividade. Copie os nomes que você pintou acima. Então, você vai pintar os nomes das figuras aí e vai escrever aqui embaixo. Ok, titias? Aguardo o retorno dessa atividade no livrinho de vocês. Livro de linguagem, tá bom? Vou colocar aqui as páginas, ok, meus amores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.